Trombei uma novinha no baile, tá ligado? Safadona Tava com o meu bonde, tava com os moleque Aí a novinha chegou, achou que nós era moscão, que nós tava de chapéu Queria fumar um baseado, né? É, queria beber do nosso whisky E depois queria sair fora, meu parceiro É, né? Quando ela tá louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela cena Quando ela fuma, quando ela fuma, ela mama Quando ela fuma, ela mama Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela cena Bama amada quando é boa, a tchete louca esquece A mamada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com bocote Eu tava dormindo, ela me acordou com bocote Já para quando eu vou gozar, eu tirei que tá bom demais Já para quando eu vou gozar, eu tirei que tá bom demais Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Esse beat é envolvente, solta o pontinho pra mim, né? Ia dizer rumo, MPC, soldado brabo, tipo assim, diabo, eu não entendi Vai! Trombeu uma novinha no baile, tá ligado? Safadona Tava com meu bonde, tava com os moleque Aí a novinha chegou, achou que nós era moscão, que nós tava de chapéu Queria fumar um baseado, né? É, queria beber do nosso whisky E depois queria sair fora, meu parceiro É, né? Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela tá louca, louca, tem que ver o que ela aguenta Quando ela fuma, quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela cena Quando ela fuma, quando ela fuma, ela mama Quando ela bebe, ela cena Ela fuma, ela mama Ela bebe, ela cena A mamada quando é boa, a gente nunca esquece A mamada quando é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete Papada que eu já vou casar Seu beck tá boa demais Papada que eu já vou casar Seu beck tá boa demais Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Me mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Esse beat é envolvente, solta o ponte de papira Ia dizer uma mpc, soldado brabo de paciente afra, não tem jeito Calma o funk, pra mim você é o mais pica danado